Aprendi muito com você e o Charles, estou usando magnésio, fazendo e continuando suplementações que eu preciso, no sentido muito bem. Sim, é muito importante fazer a suplementação correta, gente. Então, assim, quem pode medir e ver como é que está o corpo em questão de suplementos, isso é importante. Quem não pode tomar também, tomar cuidado para não tomar vitaminas em excesso e acabar não prejudicando. Às vezes a pessoa se enche de vitamina em excesso e acaba se envenenando.